Tá bonito esse serviço aí? É, meu amigo, esse motor aqui é da SW4 do Nene Gambá, a SW4 Caveirão. Estamos fazendo a revitalização deste motor. A gente desmontou ele, lavamos internamente, tiramos as borras dos sistemas de... Tanto do próprio óleo do motor, quanto do arrefecimento, todo lavado. Esse motor não está sendo feridificado, ele está sendo revitalizado, beleza, guerreiros? Tinha muito mal arrasamento, a gente tirou, vamos fazer uma troca de jogo de junta desse motor aí. Olha só, bloco pintado, tudo revitalizado, beleza? E eu vou mostrar para vocês os detalhes, tanto da montagem do motor, quanto da caminhonete. Já estamos na reta, não é na reta final ainda não, mas tipo assim, estamos no último quarto de revisão. No quarto final da revisão, beleza? Gostou desse serviço aí? Tá achando bonito o motor assim? Quer mais detalhes desse serviço? Então vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala, Leandertão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1. Guerreiros, como vocês viram, estamos montando agora o motor da SW4 Caveirão do Nene Gambá. A parte de suspensão, freios, caminhoneteiro, câmbio já está no lugar, cartões prontos. Agora nós vamos partir para a montagem do... Da montagem não, da... Não, é... Vamos montar o motor que está sendo revitalizado. Depois da montagem, obviamente, vamos ancorar o motor do chassi da SW4 Caveirão. Gostou? Quer conferir aqui, Leandertão, como é que está agora? Certamente que sim. Olha só, Guilherme, vamos te falar a verdade. A SW4 sabe ser bonita na hora dela, né? Sabe ser bonita, Guilherme. Olha lá. E olha só que momento... De que momento cabalístico. Uma SW4 preta, outra SW4 preta, mais uma SW4 preta e outra SW4 preta. Tetra! SW4 preta é tetra. Hoje temos quatro SW4 preta aqui no PDA 4x4. Essa aqui é do Nene Gambá, certo? Olha a suspensão, como é que está montada aí. Sensacional. Sensacional. Olha só. Emperequetamento. Sistema de freio novo. Bieleta. Carro de direção nova. Olha só, Guilherme. Show de bola. Amortecedores. Olha aqui dentro. No cofre do motor. Quem lembra como é que estava sujo isso aqui? Olha aí. Olha lá. Tudo lavado, pintado, higienizado. Revitalizado. Olha isso. Show de bola, né, Guilherme? Show de bola. Olha, o pneu já está no lugar. Os pneus... Tive que tirar aquele pneu aqui só para vocês verem o serviço. Se você andou no canal BDA 4x4 e veio aqui para conhecer, para ver a caminete do Nene e tudo, nesse canal aqui a gente tem os mecanos, tudo gente boa. E temos um chamado... Temos um filho de Dona Salete. Aí para o pessoal que é do BDA já antigo, sabe que o filho de Dona Salete é o menino mais chinês do mundo. Aí eu pergunto para vocês. Um filho de Dona Salete é bom? E dois filhos de Dona Salete é melhor ainda? Hã? Olha quem temos aqui. Mais um filho de Dona Salete. Com vocês eu apresento o novo combatente do BDA, Samurai. Fala, meu filho. Beleza, Samurai? Você já ficou vermelho, Guilherme? É igual o menino. Ficou uma vergonha, meu Deus do céu. Vocês estão fazendo um imperequietamento aqui, ó. Vamos fazer um imperequietamento nesse spoiler do teto aqui, Guilherme. Olha lá. Beleza? Então, deem as boas-vindas para o filho de... Mais um, mais um filho. Os dois filhos de Dona Salete. Não tem os dois filhos de Francisco, então? Aqui no BDA temos os dois filhos de Dona Salete. Olha aí. Beleza, senhoras e senhores? Então, está aqui tudo montado. Tudo montado não, né? Tudo alinhado. E olha lá. O primeiro e original. Filho de Dona Salete. Não, o outro também é original, né? Então, o outro também é assim. O dois é original. Mas o nosso já. Menino chinês. Olha a capacidade técnica desse menino chinês. Rapaz, isso aqui é muito fera. Vamos lá, Guilherme. Olha aí. Como eu mostrei, ou melhor, não mostrei ainda, né? Aqui, ó. Esse aqui é o sincronismo do motor dianteiro da SW4. O famoso bloco K da Hilux. O bloco K da Hilux. Da linha Hilux. Tem até o porquê K, né? Então, porquê é o nome dele aqui, ó. Um. Um KD. Está vendo? Um KD. Então, esse aqui é o bloco K. Esse bloco K aqui, né? Ele está na Hilux. Ou melhor, na SW4. Desde 97. E a Hilux adotou ele de 2005 a 2015. É o mesmo bloco. Já testamos aqui. O SW4 97 aqui desmontado. É um Hilux. Nós montamos as peças nela. Deu certinho o bloco K da SW4. Mudou a bomba de óleo. Acho que eu até falei isso num vídeo. Beleza? Aqui está a parte da buchada. Dá para fazer o movimento sexo aí? Dá para fazer o movimento. Olha ele. Esse é um menino de ouro, meu Deus do céu. Vamos fazer o movimento sexo aqui, para vocês vejam. Ó, por que eu estou repetindo que esse motor não está sendo feito? Porque diz o Gambá que ele vai vender a camionete. Quem for comprar, a verdade tem que ser dita. Quem fala a verdade merece castigo. Esse motor não é novo. Não é retificado. Esse motor está sendo revitalizado fazendo a troca de jogo de junta. Portanto, eu não sei a vida útil desse motor. Vamos lá no movimento sexo. É o Gambá! É o Gambá! Daqui a pouco eu mostro o movimento sexo. Daqui a pouco. Você quer ver? Você que é do canal do Nene. Quer entender o que é esse movimento sexo? Eu já mostro já e já. Espera só um pouquinho aí. Vamos segurar sua atenção até o final do vídeo. Guerreiros, vamos lá. O cabeçote também foi retificado. Trocado válvulas, guias retentores. Está aqui empacotadinho para ser montado. Certo? Estão as peças aqui. Está aqui o jogo de junta. Está aqui a junta do cabeçote, a Jusa. Retentores a Jusa. Retentor original. Está vendo? Retentor original. Enfim, parafusos lavados. A turbina também foi revisada. Certo? Olha aqui. A turbina também foi revisada. Os meus fornecedores de serviço especializados. Olha aí. Olha a turbina como é que fica. Está vendo, guerreiros? A turbina também foi revisada. Assim que a gente tirar do plástico aqui, eu vou tirar essas peças do plástico na hora da montagem. Aí a gente vê que ele dá o conflito da peça. Eu não vou tirar agora para evitar sujeira e tudo. Beleza? Então, para você que é do canal do Nene, daqui a pouco vocês vão entender o que é movimento sexo do motor. Então, guerreiros está aqui. Tudo montado. A caminete está aí. Após esse serviço todo, vamos fazer um teste, vamos fazer um periquetamento, já está fazendo. Vamos cuidar dessa parte aí. Show de bola? Essa caminete do Nene Gambá, vou fazer o seguinte. Esse aqui é o último vídeo dela. Essa caminete teve quatro vídeos aqui no canal. Quatro vídeos. E um de sabadão. Dependendo do como será o vídeo de sabadão, esse aqui, se vocês estão assistindo, pode ser um vídeo de sabadão. Netão, o que tem no vídeo de sabadão, Netão? O vídeo de sabadão é o horário nobre do BDA 4x4. Que a gente mostra um serviço, em especial, e mais as melhores perguntas da semana. Então, eu tiro as perguntas da semana e respondo um vídeo de uma hora, uma hora e meia, mais ou menos. Pelo menos uma hora de vídeo no sábado de manhã. Aí eu vou ver se aqui já teve um vídeo de sábado e se esse também será um vídeo de sábado. Mas, de qualquer maneira, esses quatro vídeos vão estar na playlist SW4 Caveirão do Gambá. Certo? Porque esta playlist aqui, você clica aí e assiste os outros vídeos dessa SW4. Show de bola? Enquanto isso, você vai dando uma bicada no like. Muito bem, muito bem. Agora, vamos mostrar para vocês o movimento SEX, que é este. Certamente que sim. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Ai, que delícia, ó. Show de bola, né? Show de bola. E eles vão tirar o chapéu para o tal do motor Toyota, né? Vamos tirar o chapéu. Olha isso aqui. Trezentos mil quilômetros. E olha, ainda tem brunimento nos cilindros. É impressionante, né? Olha o brunimento. Impressionante. Este é o bloco K da Toyota. Lendário bloco K da Toyota. Show de bola. É verdade. Toda habilidade do menino chinês. Olha aí, senhoras e senhores. Colocando agora ali. Ele fez o aperto de torque, certo? O aperto de torque no peso. E aqui agora falando de ângulo, angular. Aí tem essa ferramenta aqui para fazer o aperto angular. Aí eu falei para vocês que ia mostrar o cabeçote na hora de abrir. Mas a correria está tão santa hoje que o menino chinês já meteu o cabeçote no lugar. Já fechou a frente do motor. Olha que beleza. Que beleza, hein, guerreiros? Olha esse serviço aqui. Verdadeiro serviço Top Gun. Beleza, senhoras e senhores? Então está aqui, olha. Cabeçote retificado, montado. Peças de primeira linha. Certo? A turbina está aqui, olha. Abriu a turbina, China. Deixa eu abrir a turbina aqui, guerreiros. A turbina foi revisada. Beleza? O Nene vai... Vou repetir para ficar redundante. Ninguém que passa o vídeo para frente fala assim, hein? É novo, não. Guerreiros, vocês estão vendo aqui. O serviço está muito bem feito. Mas a turbina foi trocado o eixo rotativo aqui. Foi feita a revisão completa nela, beleza? Olha aí. Se eu falasse que a turbina era nova, você acreditaria também. Mas aqui a gente fala a verdade. Então, a turbina está recuperada. Mas bem feito o serviço. O motor está sendo revitalizado e trocado o jogo de junta. Show de bola. Esse motor aqui tem 300 mil quilômetros. Quando eu tiro a cabeçote da minha caminhonete para a gente ver dentro dela, com 300 mil, houve um debate. Se poderia ser considerado aberto o motor ou não. Ganhou que não. Quando mexe no cabeçote, não é aberto o motor. Então, nessa caminhonete aqui, não sei se foi mexida antes. Parece que sim, não sei. Mas foi tirado o cabeçote, como vocês estão vendo, beleza? Como eu falei para vocês, correria santa, Guerreiros. Olha hoje aqui. A do Nenis está aqui. Olha lá. Revitalizado. Olha que beleza. O spoiler do teto. Beleza? Railux foi na revisão aqui. Railux acabou de fazer o freio traseiro aqui. Olha lá. Não era para você ver aquela cabine ainda. Outra Railux mexendo no semestre ali. Outra Railux mexendo em revisão aqui. Outra Railux esperando a vez aqui. Outra Railux aqui. Aquela do motor instalando o motor. Agora temos o alinhador, como eu mostrei para vocês. Ele mesmo. O filho de Dona Salete. Samurai. Dona Salete. Agora tem a família que está trabalhando aqui, né, meu filho? Olha aí. O alinhador agora, Guerreiros, é o Samurai, irmão do menino chinês. Por isso que ela é o Samurai. Beleza? Então estamos aqui, Guerreiros. Nessa correria santa, graças a Deus. E olha quem está aqui. A Nude. Muito bem, senhoras e senhores. Olha só. Motor pronto. Que serviço diferenciado, não é mesmo, Guerreiros? Olha cada detalhe do serviço, Guerreiros. Você está acompanhando desde o começo. Você lembra como essa caminhada chegou aqui. Como esse motor chegou até nós. Da maneira que ele chegou. Olha isso. Deixa eu ligar a roupa. Deixa eu ligar aqui o farol. Olha lá. Pegar a luz alta. Cada detalhe, Guerreiros, serviço. Bomba do hidráulico nova. Cabeçote retificado. Turbina retificada. Olha aí. Tensor da correia motriz novo. Motor totalmente revitalizado. Peças novas. Olha só. Não. Olha que beleza de serviço aqui. Olha isso. Agora ele volta. Olha. Lembra da carbonização que estava aqui dentro? Então, olha agora. Sensacional, né, senhoras e senhores? Sensacional. Olha aí. Corredentada nova. Pronto. Agora vamos fazer a ancoragem dele no chassi do motor. E este aqui eu garanto para vocês. É um verdadeiro serviço top gun. Vamos combinar, né, combatentes do BDA. O motor quando chega nesse ponto aqui de estar 100% pronto. É até bonito de ver, não é? Protocolo Águia é uma forma superior de manutenção automotiva. Olha esse detalhe aqui na frente. Olha essa frente do motor. 100% senhores e senhores. 100% olha isso. Show de bola, né? Olha que beleza, guerreiros. O menino chinês estava lá preparando o cofre do motor para receber o motor. Olha lá. Motor com condição de torque. Estava aqui com a graxinha na mão. Tudo pronto. Agora vamos colocar o motor aqui. E, se Deus quiser, dar partida nela daqui para amanhã, hein? Sensacional, hein, guerreiros? Sensacional. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Tchau, tchau. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O caverão do Nene Gambá. Guerreiros, já está feita a instalação do motor, já foi feita a sangria. Agora vamos acompanhar a primeira partida após os procedimentos de instalação do motor. Viu, Zé Frizinho? Não é literalmente a primeira partida. É a primeira partida oficial após os procedimentos de sangria, de instalação e de tudo que tem que ser feito. Vamos lá, guerreiros? Meninos chinês, vai lá! Ho, 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 ho! Aplausos. 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 Vou deixar o Michael Pesa-Vento classificar esse serviço com uma palavra. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Senhoras e senhores, vamos falar a verdade. Nota 10, né? Olha que funcionamento Desse motor, Guilherme Olha que funcionamento Agora, Guilherme O procedimento aqui qual é Temos a sangria do sistema, dos filtros Abastecemos Todos os fluidos essenciais Agora vamos deixar esquentar Acabar de acertar tudo Revisar tudo Pente fino, conferir Vamos fazer um RTC Parcial Aqui na cidade, vai ali, volta, vai ali Volta umas 3, 4 vezes, alinhar Fazer tudo, tem que fazer Depois RTC rodoviário nela Show de bola, senhoras e senhores E aí, gambá Tá gostando? Cheguei agora aqui Já tá na reta final da sangria Do câmbio automático Mas olha lá, olha que saiu Não, mas pode mandar mais umas luzes ainda Eiros, olha aqui Vocês viram aí o câmbio durante o serviço Como é que tava, né? E que melodia esse motor, hein menino chinês? Ah, Guilherme, outra coisa que a gente fez Tinha aquele filtro de combustível feioso lá Eu tirei fora Tava Não tava legal Eu não sei porque que esse cara usava aquilo Deixei original Tá ali Deixei original O que é o correto é original Então a gente deixou tudo original Camionete, beleza? O fio daquele ali é bom pra ficar dando entrada de ar depois Ficar dando problema Enfim Vamos deixar original como A gente trabalha aqui Carro modificado Carro preparado Essas coisas não é com a gente O nosso negócio é manutenção No original, beleza? Reservatório novo Aditivo bardal Show de bola, né guerreiros? Show de bola Olha lá A groselha Olha que beleza Esse menino japonês é demais, hein gente? O bairro bairro noivo Falou que esse agora é um menino japonês, hein? Mário bairro noivo Ele falou Menino japonês E agora tem o irmão samurai E os dois filhos de dona salete Olha lá ele Passando lá atrás Menino samurai Olha lá Lavando a roda pra balancear, guerreiros Protocolo águia Vocês viram ele tirando As pedrinhas num short, né? Tirando até as pedrinhas do pneu pra balancear Hã? Vamos lá, senhoras e senhores Começando o RTC urbano O pré-teste Da Gamba Móvel Olha isso, guerreiros Sensacional, senhoras e senhores Sensacional A gente vem aqui sempre neste Loteamento Dá uma voltona aqui nele Olha lá E vai percebendo a caminhonete Vai tentando descobrir Barulhinhos Descobrir comportamentos estranhos Ajustes Ajustes finos Para ser feito Né? A gente monta Afinal de contas Vocês viram A grandeza A profundidade deste serviço aqui Vocês viram o quanto Rapaz, eu andei nesta caminhonete antes Por aqui com o Nene, inclusive Andamos por aqui com ela Que diferença, hein? Que diferença, rapaz Olha, vou falar para vocês O protocolo Águia É nota 10, hein? Nota 10 Sensacional E claro, ele sempre está aqui Ele mesmo Encarregado Cholues Fala aí, pai É isso aí Que é o protocolo Águia É sempre Desse A melhor As atitudes Do trabalho Aqui Tá firme, né? O O Encarregado E eles vão fazer uns testes agora Vamos ver certinho o comportamento do motor A gente está desconfiando desses bicos Entendeu? A gente está desconfiando dos bicos O bico, gente Antes de montar, a gente fez uma análise eletrônica de tudo A caminhonete Estava tudo ok Entendeu? Mas depois que você mexe em tudo É complicado, viu, cara? Vamos ver esses bicos agora E aí a gente vai testar o bico Vai testar a caminhonete Olha como é que fica o comportamento dela E eu passo para vocês em seguida E claro, depois que vier tudo os ajustes com ela Quando ela estiver 100% pronta A gente vai fazer o RTC rodoviário E depois que eu tiver feito o RTC rodoviário Aí sim a gente Encerra a caminhonete E faz a lavagem, enceramento Enfim Show de bola, senhoras e senhores? Então o pré-teste A próxima montagem A gente sai para testar a caminhonete E quem não sabia ainda Quilometragem 299.799 E olha lá o radiador Do meio para trás Sempre Show de bola, senhoras e senhores? É isso aí, vamos lá então Queiro, se existe uma coisa que me intriga É o seguinte Como que teste de bico Você faz teste do bico E o bico O aparelho nunca simula As condições reais de trabalho Aqui na CW4 do Nene Como eu falei brasileiro durante o teste Tivemos que tirar o bico fora Ele deu bom no aparelho E no funcionamento não está legal Tiramos para testar Certo? Como a gente testou antes de montar A gente falou Não, tá bom, tá bom Mas depois que monta Ou aquilo que a gente sabe Turbina nova Cabeçote novo Descarbonizado O bico estava na imensa Se rompeu e rompeu Pode ser isso? Pode Como deu bom A gente não quer também fazer Gastar um ruim de dinheiro Não tem problema nenhum Não vou cobrar essa mão de obra extra Vai pagar o reparo do bico Como se tivesse pagado antes Mas olha que legal Depois de uns 300 Que vão pedir teste Olha isso aqui Olha o motor aí Sensacional, né? Então, ó Nota 10 Motor funcionando bem Vamos colocar aí E agora está na reta final Aí nós vamos partir Para aqui, queridos Para o imperequentamento Vocês viram A gente pintando aqui O spoiler do teto Olha como é que ficou Vamos passar um produto De plástico aqui Novo Que a gente tem Testando ali Vamos passar um produto Vamos fazer um polimento de vidro Isso filme novo Vamos fazer um talento aqui, guerreiros Nas W4 do Nene Show de bola? Certamente que sim Estas palhas secas em volta Não tem nada Não tem nada Não tem nada Câmbio automático E aí você mostrei no vídeo do vídeo dela acho que já mostrei né os bancos eu não mostrei você verá ao final do vídeo tá bom a galera tá muito bem senhores a gente aumentar o por velocidade do vila automático você vai aumentar ali ela ó também daqui ó o alá aumentando e Olá o alá aumente e diminuiu a velocidade ali naquela maçaneta ia e aciona ali é igual do Corolla, você aperta o botão do automático depois manda pra baixo tá ligado, depois você controla a velocidade beleza? sensação, é isso combatentes RTC Rodoviário chegamos na linda e bela cidade de Santa Carne e o motor, ó que beleza, né? formidável querido mestre novo, original ó, óleo do frio limpinho novinho olha que montagem vocês estão vendo cada detalhe ali no seu devido lugar, no seu devido suportezinho ainda falta a capa do motor ainda calma, eu vim só testar a parte mecânica, a gente vai fazer o RTC vocês viram a temperatura do meio pra trás desempenho ótimo, nada de vazamento olha lá só o dar condicionado ali olha lá show de bola, né? agora, Guilherme, vamos passar como eu falei pra vocês vamos passar pra gente começar esse emperequetamento para-brisa vamos pulir o vidro traseiro esse vidro traseiro eu vou mandar pulir ele colocar uma palheta nova, né? ó lá de dentro você vê perfeitamente tá vendo aqui o risco ó olha que lava essa câmera aí você vai ver melhor, né? você vai ver bem melhor sensacional, guerreiros é isso aí RTC do Gamba Móvel é o Gamba Móvel você já ouviu falar em pulir vidros? principalmente para abrir o dianteiro ou traseiro? pois é viatura oficial do Nene Gambá caveirosa caveirão e o vidro traseiro como é original certo deixa eu desligar o flash aqui como é original vamos fazer o seguinte vou mandar pulir esse vidro traseiro aqui ó vamos colocar esse filme novo vou mandar pulir esse vidro traseiro vocês estão vendo a marca aqui da palheta certo vamos pulir esse vidro pra ele e vocês vão ver como é que fica esse pulimento do para-brisa show de bola sensacional, né? senhoras e senhores então vocês vão acompanhar o pulimento vamos levar lá é uma empresa terceirizada que faz vamos ver se a gente consegue filmar um pouco do processo do pulimento de vidro dá pra ver aí? arriscado? ah agora deu né? aqui ó o risco ah lá aqui ficou melhor esse ângulo tá vendo? olha aí quanto de risco e aqui tá ele mesmo fardado olha aí fardado tênis new balance olha aí com a uniforme rapaz sensacional hein? você tá impossível hein? você tá um um apresentador hein? beleza senhores vamos pulir o vidro aqui pra gente finalizar a nossa parte aqui no serviço do Nene Gambá aí combatentes vejam aqui o polimento do vidro traseiro como que está sendo feito nesse exato momento claro obviamente todo polimento você faz você tira as marcas do do vidro né? e depois você dá o brilho e aqui nós estamos no seu Eloy seu Eloy aqui é o maior polidor de vidro do mundo né seu Eloy? é o jeito né? seu Eloy que lixa que é você tá usando aí? aqui esse aqui é um feltro é um feltro? é a lixa a lixa que eu uso aí é 320 320? 320 é chegar na lixa 2000 assim bem fininha não é não? não 2000 você não faz nem cóssega não faz cóssega? e tem mais um detalhe tem que ser da 3M a norte e outros lixos não funciona aquela Carburundum também funciona ou não? só 3M não conheço Carburundum acho que é a marca de lixo não sei então o 3M patrocina o seu Eloy aqui né manda a 3M patrocinar o senhor aqui seu Eloy com as lixas com os negócios forcinha pra nós aí quando a gente precisa de uma lixa aí a gente só compra e deu 6 senhoras e senhores olha aqui vamos pulir porque como eu falei o vidro original não compensa você tirar a originalidade do veículo por causa daquela mancha vamos tirar aqui agora tá vendo fazendo polimento e eu fiquei estranho olha lá e eu até estranhei rapaz com a lixa sendo 320 olha eu não tinha visto isso aqui ó que é por dentro exatamente isso aqui é defeito no estufilme né senhor Eloy eu não tinha visto isso aqui tem aqui tem mais uns outros por aqui que é por dentro né é por dentro senhoras e senhores olha a diferença do vidro aqui olha isso bem aqui assim tava a marca né senhor Eloy do 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 limpador não não saiu ainda saiu tudo senhoras e senhores então quando eu mexo aqui ele já fez da garbosa aqui pra mim certo vidro vidro para brisa e vidro original eu trago aqui no celular pra fazer foi aqui da garbosa foi feito aqui beleza então aqui essa do gambá mestre aqui vamos fazer e eu vou dar isso aqui é presente pro gambá ô Maurício não sei se o irmão tá assistindo os vídeos não sei se o neto assistiu os vídeos e fala o netão deu um presente pro seu polimento do vidro traseiro por isso que eu falei que tem que trocar esse filme olha só como tá esse filme aqui eu nem tinha percebido isso aqui de tanto risco desse prazer pode meter bala senhor Eloy deixa eu filmar o senhor trabalhando aí vamos ver senhor Eloy agarrado na orelha olha só o movimento dele que habilidade isso que é categoria ele dá de 15 anos 15 anos já olha aí ó ó ó ó ou O que é isso? Rapaz, olha aqui. Rapaz, dá até vontade de fazer no vídeo do... Olha aí. Claro, aqui é a marca de dedo, né, Guerriles? Como eu falei, olha, esse defeito no seu filme eu não tinha visto também. Eu estava atrás das manchas do vidro. Sensacional, hein, senhoras e senhores? Sensacional. Aqui em Sinop, esse é o empolimento aqui. Seu Eloy faz aqui na casa dele, atrás do correio, olha. Seu Eloy faz aqui na casa dele, aqui, olha. Aí, hein? Olha lá. Vamos deixar o seu Eloy trabalhar aí. Daqui a pouco nós busquemos aí, beleza? Show de bola. Muito bem, muito bem. E olha aí, senhoras e senhores. Vidro lapidado. E agora, ficou bom? E aí, parece que estava toda aquela em risco. Olha o lapidador aí. Sua era horrível, Sua Eloy. Antigamente, se eu mexia com ouro, pedra preciosa. Não, eu cheguei perto dentro do ouro. Olha aí, senhores e senhores. Gostaram? Por isso que eu falo para vocês, algumas soluções. Eu sou... O vidro original como esse aqui, coladinho e bonitinho. Vamos ajeitar ele, olha. Vamos ajeitar. E como eu falei, tem essa mancha aqui, ó. É no... É no sufilme, ó. Tem uma mancha por dentro. Dá até para ver no vídeo que é por dentro do... Para eu desligar o flash. Gostou do meu flash? Olha aí. Com o sufilme novo, que agora vamos levar para fazer o sufilme dela. Aí, meu amigo, pode correr para o abraço, hein. O gambá móvel vai ficar sensacional, senhores e senhores. Olha só. Que tal, hein, velho? Nota 10, né? Olha aí. É um gambá! De repente, já tiraram. Já guardaram? Olha aí, olha aí. Olha quem chegou aqui, olha lá. A banguela. Vamos fazer um test-drive agora dela aqui. Depois nós termina esse vídeo aqui da montagem final, olha lá. Vamos ver se é a banguela. Só esse aqui pode tirar, né? Pode. Então nós coloquemos aí para não sujar os pulos do ovo aí. As camisinhas. As camisinhas. Olha lá, olha lá. Não sei nem andar com isso. E esse negócio aqui, essa alavanca aqui, da reduzida aqui, não sei do que aqui. Depois não... Parece Valmet, que tem duas alavancas. Fenemia, né, tchê? É. Tá certo aqui onde que tá? Tá, deixa eu ver. Tá. Tá certo? Tá certo. Vai lá, dá uma volta. Não mexe dela, não. Não mexe dela, não. Depois nós vamos fazer uma entrega técnica da caminhoneira. Isso aqui é bandeirante? Treme, né? Treme um pouquinho, né? Tem que soltar o trem de mão, ó. Vai, mas que arca a bicha tem. Bom, né? Que uma merda. Aí, ó, senhores. Vamos entregar. Caramba, esse trem é um grandão, né? Não sei nem o que eu gosto. Pô, isso é traçado direto? Direto. Essa aí, 2008? Parece que tá fumaciando. Ou não? Vai lá. Tá não. Gamba móvel foi dar uma volta na caminhonete. Já foi. Já voltou. Gostou do serviço. Graças a Deus. Fizemos também uma geralzaça no caveirão, né não? Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí. Sensacional. Ó. Ó, ó, ó. Você sabe quem tá lá dentro, lá? Deu partida pra mostrar a melodia? Quem? 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 O veículo pronto, senhoras e senhores. Gostaram dessa jornada? Olha como é que ficou aqui após o serviço. Abra o capô limita pra nós. Olha o serviço. O vidro. Vocês acompanharam o polimento do vidro. Olha lá. E agora, eu falei pra ele. Agora tá faltando o que, senhoras e senhores? Como eu falei, ó. Pega e dá uma andada com ela aqui na cidade. Nós desmontamos praticamente inteira a caminhonete. Então tem que fazer o que agora? Dar uma volta com ela. Pra qualquer outra coisa. Qualquer outro tipo de contratempo. A gente já resolve aqui, né? Vamos ver. Agora ele vai falar que vai dar um talento na lata. Isso filme novo. Vamos arrumar para-choque. E aí, enfim. E aí tá pronto. Olha aí o motor como é que ficou. Olha aí. O motor depois de protocolizado. Sensacional, senhoras e senhores. Ó. É muita melodia. E aí, gostaram? Ainda vai ter um outro vídeo aqui falando a caminhonete. Eu e o Neme falando dela. Vamos fazer uma entrega. Vamos fazer um negócio. Então, vai ter... Ele chamou ele pra nós ter uma ideia sobre fazer um videão aí. Vamos ter. E aí, eu falo pra vocês no canal aí. Show de bola? Mas o serviço aqui, o serviço acabou de ficar pronto ali. Show de bola? É. Ele falou da fumaça, senhoras e senhores. Eu... É... Não tem mais fumaça. E o que eu tô achando? Antes da revisão, com tudo aquilo que foi feito. Combina, pico, carbonização. O escapamento tem muita fuligem. Vai soltar alguma fumaça ainda. Mais um motor com 300 mil quilômetros. Vai soltar uma fumacinha, né? Por mais que esteja revisado. Beleza, senhoras e senhores? Águia Automecânica 4x4. Respeito por vocês. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser ir aqui. Lhe abraço. Tchau, tchau.